Na tarde desta quinta-feira foi realizada em Campo Mourão uma conferência regional dos direitos da criança e do adolescente. Uma preparação para a conferência estadual que acontece já nas próximas semanas. As conferências são na verdade um espaço de participação da sociedade civil e também dos órgãos governamentais para deliberar, discutir a política pública de garantia de direitos da criança e do adolescente. Nós estamos esse ano discutindo uma temática bastante significativa que é a construção de um plano decenal de 10 anos da política de atendimento. Então nós estamos trabalhando com cinco eixos prioritários que são o primeiro a garantia, promoção e defesa de direitos de crianças e adolescentes num contexto de desigualdades. O segundo é o enfrentamento das violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. O terceiro eixo é o fortalecimento do sistema de garantia de direitos. O quarto é a participação de crianças e adolescentes. E o quinto a gestão da política de atendimento. Então é mais ou menos essa temática que está sendo discutida. Nós temos aqui conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, gestores de entidades, técnicos. Temos também diversos adolescentes, uma quantidade significativa de adolescentes aqui participando também, construindo esse espaço, que é um espaço amplamente democrático de fazer com que principalmente o recurso público destinado à criança e ao adolescente seja deliberado em espaços de participação como esse. E depois, uma vez deliberados, os governos se comprometem a executar. Então aí entra uma parte importante, que é após a deliberação da política, a fiscalização, se o que foi deliberado, está realmente sendo executado. Mais de 200 pessoas de diversos municípios da região participaram durante todo o dia da conferência. Evento que é considerado modelo para todo o Brasil. Ele é o único estado que faz conferência regional. Os outros estados da municipal partem direto para a conferência estadual. A diferença é que nós temos a chance de discutir os problemas nossos regionalmente. Porque é difícil, por exemplo, o município Pequeno Porto discutir com o município Grande, com Londrina, Curitiba. A realidade é totalmente diferente. Então aqui a gente tem a chance e a oportunidade de discutir a nossa regional de acordo com a nossa realidade.